Meus amados, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o presbítero Moisés Santos e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Ao final desse vídeo eu quero fazer uma oração por você e sua família, pois eu tenho certeza que o Senhor tem coisas grandes para realizar em sua vida. Antes de darmos início, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado pelo Youtube toda vez que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. Amém? Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração que está no Salmos de número 51. Salmos de número 51, que é um Salmos de Davi, a partir do versículo 1, diz assim Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme tua benignidade, apaga minhas transgressões conforme a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação e sustenue-me com o Espírito voluntário. Meus amados, nesse texto que nós acabamos de ler, escrito pelo nosso irmão Davi, considerado o maior rei de Israel. Nós estamos diante de um texto aonde Davi, ele se derrama aos pés do Senhor, confessando seu pecado. O adultério que ele cometeu com Batisseba, mulher de Urias, a premeditação e o assassinato de Urias, seu oficial. Davi era um homem que tinha riquezas, que tinha várias mulheres. Mas quando ele decide cometer este pecado, este adultério, este assassinato, a justiça do Senhor nosso Deus reprova o rei Davi imediatamente, mostrando que Deus, ele não aprova o pecado do homem, mesmo que seja do homem, segundo o seu coração. Mas a Bíblia também nos diz, no livro de Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Pelas misericórdias infinitas do Senhor, Deus poupou a vida de Davi. Nos Salmos 51, nós nos deparamos agora com o Davi, com o coração quebrantado, com o Davi completamente mudado, um Davi que estava arrependido pelo mal que ele tinha cometido, e ele entra na presença do Senhor, com o coração quebrantado, com o coração contrito, ele confessa o seu pecado, ele demonstra que estará arrependido, ele se envergonha dos atos que ele cometeu, o coração, e agora ele clama pela misericórdia, agora ele entende o valor da unção que estava sobre a sua cabeça, a importância de ter o Espírito Santo. Então ele clama, e ele pede para que o Senhor crie nele um coração puro, e pede para que o Senhor renove dentro dele um espírito reto. Davi, ele pede para que o Senhor não te lance fora da sua presença, e que não retire dele o seu Espírito Santo, quando nós olhamos para esse estado da vida de Davi, nós encontramos um homem completamente arrependido, um homem arrasado pela maldade que ele tinha cometido, e um homem reconhecendo, que ele não é nada, que sem a presença do Espírito Santo, ele não é absolutamente nada. Da mesma forma, meu amado, quantas vezes nós temos trilhado este mesmo caminho, aonde temos feito escolhas erradas, escolhas muitas vezes baseadas no prazer, nos desejos da carne, acabamos muitas vezes ferindo o Espírito Santo com as nossas transgressões, muitas vezes acabamos afastando a presença do Senhor de nossas vidas, por apenas alguns momentos de prazeres, mas que nesta manhã, através desta palavra, que o Espírito Santo possa invadir o teu coração, que o Espírito Santo possa te fazer entender, que nada neste mundo pode se comparar com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, não existe nada neste mundo mais precioso, mais precioso, mais importante do que sentir a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, o ouro, a prata não pode comprar, os prazeres deste mundo não se pode comparar, mas vale um minuto na presença do Senhor, do que mil anos distante de Deus. Mas o Senhor me deu esta palavra para trazer para o teu coração, meu amado, minha amada, porque Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar, Ele esquadrilha os teus pensamentos, Ele sonda o teu coração, Ele sabe aonde você tem andado, Ele sabe o que você tem feito, Ele sabe o que você tem pensado, Ele sabe o que você tem falado e Ele está te dando nesta manhã, através desta reflexão, uma oportunidade de você, de você retroceder, de você voltar atrás, de você se arrepender dos pecados que está cometendo, para que as misericórdia do Senhor, ela venha sobre a sua vida, para que Ele possa perdoar os seus pecados, para que Ele possa renovar a comunhão do Espírito Santo contigo, meu amado, minha amada. Não deixe que alguns momentos de prazeres deste mundo, venha destruir a sua história, venha destruir o teu casamento, venha destruir a tua comunhão com Todo-Poderoso, Deus está te dando um alerta, ei, escapa-te pela tua vida, escapa-te pela tua vida, enquanto é tempo. Deus está te dando este alerta, meu amado, Deus está te dando este alerta, minha amada, porque Ele te conhece, porque Ele pagou um preço muito alto pela tua vida, Ele não quer perder você para Satanás, Ele não quer ver o seu casamento destruído, Ele não quer ver a sua família arruinada, Ele não quer ver o seu nome na lama. O que Deus tem para a tua vida, meu amado, minha amada, é uma história brilhante. O que Deus tem para fazer na sua vida, através da sua vida, é algo extraordinário, então não troque os propósitos de Deus por alguns momentos de prazer, meu amado. Senhor, o Senhor te conhece e Ele está te dando mais uma oportunidade nesta manhã, a Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia, se arrependa hoje. Eu quero orar por você, meu amado, eu quero orar por você, minha amada irmã, que está passando por um momento de tribulação, está sendo tentado, está sendo perseguido, está a um passo da queda. Mas o Senhor permitiu que você assistisse esse vídeo. Senhor, o Senhor te trouxe aqui para que você ouvisse esta palavra, este alerta, esta reflexão e ouvisse esta oração para que você possa se reerguer, para que você possa ser renovado, para que você possa se levantar e dizer, Senhor, me perdoe, eu pequei, mas eu estou arrependido. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo, me dá mais uma oportunidade, Senhor. Feche os teus olhos, meu amado, feche os teus olhos, minha amada, eu quero orar por você neste momento. Amado Deus, eterno Pai, ó Pai bondoso, Pai amado, neste momento, Senhor, nesta manhã, eu quero clamar pela vida do teu filho, pela vida da tua filha. O Senhor tem visto tudo o que eles têm enfrentado, Senhor, os momentos de fraquezas, os tropeços na caminhada, quantas vezes têm vacilado, mas o Senhor conhece o íntimo do coração do teu filho, o Senhor conhece o íntimo do coração da sua filha. E sabe que eles têm um desejo ardente de te servir, de te adorar, de não continuar vivendo nesta vida de erro, nesta vida de pecado, nesta vida de vergonha. E nesta manhã, Senhor, o teu filho, a tua filha, eles querem confessar, eles estão arrependidos, eles querem voltar ao primeiro amor, eles querem voltar a sentir a tua presença, eles querem voltar, Senhor, a cultuar a ti, sem sentir vergonha dos seus erros, dos seus pecados. Eles querem meditar na tua palavra, Senhor, eles querem dobrar os joelhos para orar, sem aquele sentimento de acusação, sem, meu Deus, aquela culpa, aquela dor, aquele fardo pesado na sua mente, nos seus ombros. Nesta manhã, ó Pai bondoso, perdoa-lhe os pecados, Senhor, dai força ao teu filho, a tua filha. Renova as forças deles neste momento, Senhor. Repreenda, Senhor, toda a fúria do inimigo, todos os pratos que ele tenha armado, arquitetado, seja destruído nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Apaga-lhe os pecados, Senhor, pois o Senhor é um Deus tão bondoso, que nos perdoa e não nos lança em rosto os nossos pecados. Renova agora as forças, Senhor, dos teus filhos, que eles sintam neste momento um abraço do Espírito Santo, que eles sintam neste momento um refrigério na alma, que eles sintam neste momento um bálsamo, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua graça, o cercando, o envolvendo na tua glória, Pai. Nós te adoramos, ó Deus, porque já sentimos o teu perdão. Eu te adoro, meu Deus, pela vida do teu filho, da tua filha, que neste momento estão de joelhos, que estão chorando, sentindo a tua presença tão gloriosa, sentindo o teu perdão, sentindo o teu amor, sentindo o teu perdão, sentindo o teu perdão, sentindo o teu perdão, sentindo o teu perdão, sentindo que o Senhor está escrevendo uma nova história. O Espírito Santo, o Espírito Santo consolador, Oh, meu Senhor amado, Tu és tão maravilhoso, tu és soberano, nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome porque tu és um Deus tão bondoso. Senhor, em nome de Jesus Cristo nós queremos te agradecer neste momento, Senhor, por este momento de comunhão, por este momento de arrependimento, de confissão, por este momento, Senhor, de renúncia, por este momento, Senhor, de transição. Ó, Pai, eu te agradeço pela vida do teu filho, eu te agradeço pela vida da tua filha. Segura nas mãos dele, Senhor, segura nas mãos dela, Pai, não deixe que ele venha a cair mais, não deixe que ela venha a cair mais, Senhor, mas sustenta com as tuas mãos, fortalece, reveste com as armaduras espirituais, coloca, Senhor, na cabeça deles o capacete da salvação, calça os pés dele com a preparação do Evangelho da paz, coloca sobre eles a coraça da justiça, meu Deus, coloca nas mãos deles, Senhor, o escudo da fé, coloca nas mãos deles, Senhor, também a espada do Espírito, que é a tua palavra, que todos os dardos inflamados do maligno não venha, meu Deus, ferie o teu filho, não venha ferir a tua filha, mas que sejam, Senhor, bloqueados pelo escudo da fé. Tu és o nosso escudo, Senhor, Tu és o nosso protetor, nos livra, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te agradeço, Senhor, nesta manhã. Deus abençoe, meu amado, Deus abençoe, minha amada, sinta o perdão de Deus para a tua vida, sinta o refrigério do Senhor na tua vida. Assim como aqueles acusadores estavam ao redor daquela mulher adúltera, com pedras para pedrejá-la, e Jesus escrevendo no chão, e Jesus faz uma indagação para todos eles, Jesus diz, aquele que dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra, e todos eles, de mansinho, largaram as suas pedras e foram saindo. A função deles ali era acusar, era matar, era destruir, essa também é a função do nosso adversário, matar, roubar, destruir, arruinar, mas Jesus Cristo, Ele diz, filha, filho, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. Sinta o perdão de Deus na tua vida, meu amado, minha amada, se você estava afastado do Senhor, se reconcilie com o Senhor, volte para o Senhor, volte para a casa do Pai, que é o teu lugar, de onde você não deveria ter saído. Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida, só depende de você. Ele está te dando mais uma oportunidade, meu amado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha para ajudar no crescimento, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Compartilha ele nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e deixe um comentário por baixo, um pedido de oração, eu estarei orando por você, meu amado, eu estarei intercedendo pela sua vida, para que o Senhor venha cumprir em sua vida, todo o quanto ele tem te prometido, para que você esteja no centro da vontade de Deus, para que você não venha retardar as promessas do Senhor na tua vida. Amém, meu amado? Um forte abraço, um beijo no coração, aqui do Presbítero Moisés, da Assembleia de Deus, de Aracaju, Segipe. Deus abençoe. Amém.